Ai, 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 não, não, ai, elas estão fazendo estrago, vamos irmãos, vamos, a gente tem que sair daqui, nossa, essas focas estão nos atacando, ai, 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 olha, tem pra todo canto, pra todo lugar que meus irmãos estão, tem focas atacando, e agora, pra onde é que eu vou, olha, lá na frente tem mais, ai, ai, vamos, vamos sair daqui, vamos pessoal, ai, ninguém me escuta, ninguém me escuta, vamos, nossa, eu escutei, ai, 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 corre, corre, os olhos parem que eles estão mais tranquilos, mas vamos, vamos, a gente tem que sair daqui, nossa, ai, 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 agora essa praia não é mais segura, a gente nasceu aqui tem pouco tempo, estávamos vivendo tranquilamente, e agora essas focas resolveram nos atacar, olha, em todo canto que tem, tem foca, ai, não sei se eu vou pro mar, ou não, eu acho que vou, ficar aqui, não pode ser nada bom, não, 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 não adianta ficar aqui, eu não quero que as focas me peguem, elas estão acabando com meus irmãos, ai, vou pro mar, eu vou pro mar, vamos, irmãos, não fiquem aí, vinham, vamos sair daqui, vamos pro mar, agora tem focas ali, tem mais criaturas ali na frente, são raptors, vamos, ai, 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 pra eles não ficam de barriga cheia, ai, agora, ai, agora, tem mais focas chegando ali, vamos, vamos, vamos por vir, olha, tem mais lá na frente, mais aqui, ai, 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 corre, 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 O que foi? Anda! Olha essas! As criaturas ainda estão na minha cola, olha! Aqui não está dando certo não! Olha! Um dos meus irmãos! Ei, irmão! Ei, irmão! Deixa eu ir com você! Vamos, vamos! Vamos sair daqui! Aqui nessa ilha não está dando certo não! Vamos nessa! Vamos nessa! Ficar na terra não está com nada! Está com cheio de predadores aí! Mas no mar também a gente tem que tomar cuidado Deve ter alguns por aqui! Venha, venha! Vamos sair daqui! Defastar o máximo que a gente puder! Fico com pena dos nossos outros irmãos, mas eu chamei eles! Não quiseram vir! Vamos! Vamos sair fora daqui! Ai, 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 ai! Vamos, irmão! Vamos, irmão! Nada rápido! Nada rápido! Está cheio de predadores aqui! Cuidado! Eita! Cuidado, irmão! Cuidado! Quase sobra para nós! Ai, 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 ai! Nada rápido! Nada rápido! Eu estou atrás de você! Eu estou indo também! Ai, agora! Eita! Cuidado, irmão! Ai! Nossa! Esses tubarões! Ai, estão querendo pegar a gente! Vamos! A gente tem que sair daqui! A gente tem que matar todo mundo! É você que está! Ai, ai, ai! Sorte que minha carapaça é dura, irmão! Cadê ele! Vem, irmão! Vamos sair daqui! Vem, vem, vem! Vem, vem! Rápido! Ai, ai! Que isso! Solta o tamanho daquela criatura! Volta para a água! Volta para a água! Ai, ai, ai! Vem rápido! Vamos! Vamos! Nada pela beiradinha aqui! Vamos! Nada rápido! Ai, a gente... Está em terra! Está sendo perseguido! Está em... Os tubarões estão... Parece que se distraíram! Vem, vem! Vamos! 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 Vamos sair fora daqui! Nossa! A vida... Está difícil! Uma hora a gente está sendo perseguido em terra! Outra hora a gente está sendo perseguido em mar! Olha! Nossa! Nossa! Os tubarões estão nervosos! Olha! Estão brigando entre si! Eita, irmão! É! O negócio está feio, irmão! O que a gente está pegando! Vamos! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos procurar um lugar para a gente se esconder! Sim, irmão! Vamos! Esse oceano é vasto! E essas criaturas... Olha! Não... É... Vamos... Vamos começar a ficar assim! Os bichos parecem um tubarão, mas não sei o que jeito que é! O que é isso? Eu sei não, irmão! Olha! Eles parecem tubarões, mas... Parece meio... Meio... Sei lá! Diferentes! Com... Braços e pernas! Nunca vi esse tipo de tubarão, não! É também, irmão! Na verdade, a gente não viu muita coisa, né? A gente só estava naquela ilha... Um bicho grande aqui! É! Vamos sair contra água logo! Sim, irmão! Vamos deixar um lugar seguro para a gente poder sair! Olha! Eita! Tem uns bichos grandes aqui, viu? Pequeninho... Vamos... Vamos passar aqui rapidinho... E... Vamos para aquele cantinho ali! Ei! Joaquim! Estou logo atrás de você! Pronto! Vem! Vem! Eita! Impressão minha! Esse bicho... Esse bicho que engoliu a gente, irmão! Vamos! Vamos! Vamos sair da água! Olha! 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 Vem! 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 Eu acho que aqui vai ser mais tranquilo! Tem essas pedrinhas aqui ao redor! E... Vai impedir essas criaturas se aproximarem da gente! Pelo menos para a gente descansar um pouco! Vem! Tá certo, vou logo atrás de você Por um bicho ali na frente caçando, brigando na verdade E agora, briga-se sua Já dá pra nós descansarmos um tempinho por aqui É, irmãozinho, essa praia aqui Deu pra gente descansar por um bom tempo, não foi? Ei, irmão, o que é aquilo ali? Ei, irmão, já são as flores de novo É, irmão, elas estão chegando Ai, ai, vem, 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 vem Vamos sair fora daqui Elas estão vindo, elas estão vindo, não tem jeito Elas vieram atrás da gente mesmo Elas devem estar rastreando a gente, irmão Ai, ai, essas flores Estão empolgando, sabe por quê, mas são os filhotes É, irmão Elas estão vindo, elas estão vindo, entraram na água Vamos, vamos, vamos Procurar outro lugar pra gente se esconder agora É, olha, tem um espinossauro gigante As flores, ai, ai, ai Eu não tô atacando Eu acho que elas querem me capturar, irmão Ai, 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 agora Ai, esse é o nosso fim, irmão Eu acho que elas querem nos levar Elas, elas querem nos acolher Eu acho que elas querem nos capturar, irmão Vai, irmão, vai, irmão Vai, 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 vai Não, irmão, não posso te deixar pra trás Vem, 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 vem Ai, 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 ai Essas focas são implacáveis, são implacáveis Ai, corre, corre, corre Ai, vamos, vamos Pior que fora d'água também elas não se alcançam Elas também conseguem andar fora d'água Ele vem rápido Fica com os tubarões Estou logo atrás de você, irmão Vamos, vamos, vamos Ai, e agora, e agora O que a gente faz Não sei, eu não sei Eu tô pensando, eu tô pensando Ai, corre, corre Ai, ai, elas estão numa sacola Ai, nossa E agora, irmão E agora o que vai ser da gente Você tá vendo alguma coisa, irmão? Tá vendo alguma coisa? Ai, não, não tô vendo nada Olha elas ali Tão passando, tão passando Passaram direto Passaram direto E parece que foram pra praia Por enquanto a gente tá Tá bem aqui Fundido Mas Eu acho que não é bom nem a gente ficar aqui não A gente acabou de disputar elas aqui Vamos Vamos sair pelo fundo aqui, ó Procurar outro lugar pra gente Se esconder A gente conseguiu dar um drible nelas aqui agora, né? Mas Esse drible não ia ser pra sempre Então Vamos, vamos, vamos Vamos cair fora Antes que elas Tachem de novo Eu acho que tá cheio de criaturas Predadoras por aqui Todo canto que eu olho Tem um bicho diferente Que É um potencial Comigo pra nós Olha, preparamento Tem um Tem outro Grandão lá atrás Olha E o Já por aqui Tá fora de cogitação Vamos 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 Te matar E também A gente tá muito perto De onde as focas estão Melhor a gente nadar um pouco mais pra longe E E aí a gente decidir Achar algum lugar mais seguro Olha Tem criaturas se pegando em todo lugar Tem criaturas se pegando em todo lugar Tem criaturas se pegando em todo lugar A CIDADE NO BRASIL A ONU EXTEMPATÓRIA É VOLTAR PARA O MESMO CAMINHO QUE A gente Tava E PASSANDO ESPERCEBIDO NA FRENTE DOS FOCAS Está quietinho, olha, cuidado com os piranhas, cuidado com os piranhas Estou tomando cuidado, mas elas são rápidas Eu sei, eu sei, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Tem um fundo dentro das moitinhas Não está me cheirando nada bem, nada bem Eu não quero ser pessimista, mas eu acho que aquelas focas vai viajar, viu? Mas não tem jeito, a nossa única rota de fugir daqui é essa Vamos, vamos, o ponto antes a gente passar melhor Ai, nada, irmão, nada, nada, nada Elas voltaram, elas voltaram Ai, cuidado, 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 estou logo atrás de você Olha, essas fotos não armam no nosso pé Ai, 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 esse é o nosso fim, irmão Nós nadamos tanto para acabar morrendo na praia Ai, cuidado com os tubarões aqui em frente Ai, 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 ai Não, irmão, a gente não pode desistir A gente não pode desistir, a gente nadou demais A gente já se esforçou tanto A gente não pode perder para essas criaturas aqui Vamos, vamos, a gente tem que fugir, a gente tem que fugir Não dá, eu nem estou vendo elas Eu acho que os tubarões estão segurando elas É nossa chance, é nossa chance Vamos, vamos, vamos